Música WhatsApp, sites de vídeos, redes sociais e afins. Tanta interatividade, conexões e entretenimento desse mundo moderno abriram diversas possibilidades de comunicação, trabalho e lazer. Mas em meio à agitação e à pressa, fica um questionamento Como cultivar a paz de espírito diante de tantos estímulos? É esse o foco do livro O Cultivo Espiritual em Tempos de Conectividade, lançado recentemente pela editora Paulus e que diz muito sobre nossos tempos. Conectividade e espiritualidade é o tema do Horizonte Notícia, a entrevista de hoje. E neste programa, a nossa conversa é com o autor do livro, o religioso Paulino e escritor Francisco Galvão. Seja bem-vindo, obrigada pela presença. Obrigado, eu que agradeço. Bom, qual que é o cenário mundial que a gente vive hoje que inspirou a sua obra? Interessante a gente compreender um pouco o contexto em que nós estamos inseridos de uma grande revolução midiática que atinge todos os setores da sociedade, inclusive a religião. Quando eu escrevi o livro, eu pensei muito nessas pessoas que o dia inteiro estão correndo, trabalhando e sempre mediada pela pressa e pela conexão. E exatamente isso que você falou. Essa pergunta é fundamental. De que forma eu posso experimentar tudo isso, esse cotidiano agitado, barulhento, sem perder a conexão com a gente mesmo. E eu penso que é um desafio, mas que é possível. Eu acredito que seja possível. E, sobretudo, no meio de tudo isso, a gente precisa encontrar um tempinho para se escutar. Com certeza. Eu acho que começa por aí. Até porque são coisas que já fazem parte da nossa rotina no trabalho, enfim, nos relacionamentos, não tem como voltar atrás, né? Exatamente. Enfim, a gente tem como se educar, é até preciso, mas não tem como voltar atrás. Foram avanços importantes aí nesse mundo, mas a gente tem que parar para pensar, né? Exatamente, porque existe uma ambivalência que a gente precisa perceber aí na mídia para a gente se educar de fato e pensar o que está por trás das estratégias da mídia, que muitas vezes nós compartilhamos coisas o tempo inteiro sem reflexão, muitas vezes, né? Às vezes chega alguma coisa e a gente nem sabe nem se é verdade, né? Já vai passando para frente. Já vai passando para frente. Já se preocupa, enfim. E é muito estímulo e muita informação o tempo todo, chegando de todo canto, né? O tempo inteiro. Eu participei de uma palestra recentemente aqui na FAG, e eles falavam exatamente isso, que os grupos de famílias são os lugares onde existe mais fake news. As pessoas compartilham o tempo inteiro, mas não têm esse cuidado de refletir antes para saber se de fato é verdade, se não é. E eu penso que essa educação em relação à mídia, a igreja tem buscado fazer bastante. Sim. Sobretudo agora com o Papa Francisco, ele tem uma abertura muito grande em relação a esse processo de mediatização que atinge o tempo inteiro a nossa fé. Ele sempre fala sobre isso, né? Da importância de termos cuidado, né? Com tanta conectividade, com tanta informação, enfim, né? Filtrar tudo isso, né? Filtrar, é o desafio. Para a gente mesmo e para passar para frente, né? Porque às vezes são coisas que nos afetam realmente, né? Sim, o tempo inteiro. Bom, como é que você vê as consequências que tudo isso tem trazido para a nossa vida? Você já falou uma coisa aí da questão de que a gente parou de se escutar, né? É, exatamente. Para a gente cultivar uma espiritualidade profunda, de fato, que transcenda as paredes da religião, eu penso que o primeiro passo é esse, é a gente conseguir, durante toda essa correria do dia, parar pelo menos 10 minutos ou meia hora para a gente se ouvir e conviver com a gente mesmo. Porque cada vez mais parece que nós temos uma... a gente tem medo da solidão, né? Tem medo de ficar sozinho. Quando a gente se desconecta, a gente quer sempre estar fazendo outra coisa. Mas não para um momento para refletir, para meditar um pouco. É importante, né? Esses momentos são importantes para a gente também, né? E aí vem um grande desafio em relação à religião, é que ela precisa também adaptar a linguagem para esse novo público, né? Que é também desafiador. E o Papa sempre fala que nós precisamos trazer uma linguagem que se aproxime do povo, né? Principalmente dos jovens que estão o tempo inteiro conectados. Depois a gente vai dar algumas dicas de como fazer isso no nosso dia a dia, mas primeiro conta da história desse livro. De onde partiu? Por que você quis falar sobre isso? Pois é. Em 2015 eu terminei a teologia em São Paulo. E como eu venho de uma região mais calma e São Paulo é super agitado, aquilo de certa forma mexeu muito comigo. Correr o dia inteiro para ir para a faculdade e voltar, pegar ônibus, pegar trem. Conta para a gente de onde você vem antes disso, para a gente entender essa mudança. Eu venho de uma cidade chamada Viçosa do Ceará, próximo à Fortaleza. E lá é muito tranquilo, né? A nossa vida é muito calma lá. E quando você chega em São Paulo, você sente o impacto. Imagino. É muito grande. E aquilo começou a mexer comigo. E em alguns momentos eu tinha até dificuldade de me concentrar, de rezar mesmo. E aí eu fui para Medellín, em 2016, e foi lá onde eu escrevi o livro. E eu precisei, de fato, desacelerar. Sair daquele barulho de São Paulo e voltar um pouquinho para mim mesmo. Então, o livro nasceu nesse contexto. E de silêncio mesmo, de vida interior e de busca. E eu também procurei me desconectar no início e consegui, mas não é fácil. Não é fácil, não. Eu acho que é um exercício que todo mundo devia tentar, né? Às vezes é preciso. Exatamente. Bom, fala um pouquinho da sua rotina. Você falou dessa questão que você sentiu vontade, dificuldade em se concentrar até mesmo. Mas não é porque é muito barulho, é muita correria, é tudo ao mesmo tempo. Porque imagino, a rotina de São Paulo, a gente tem uma rotina complicada aqui em Belo Horizonte, mas São Paulo é bem pior, né? Com certeza. E o interessante é que, às vezes, a gente acha muito comum essa correria, essa coisa da pressa, né? Se acostuma, né? Se acostuma e não consegue separar as coisas. Para um jovem hoje, que vive o tempo inteiro conectado, é muito difícil essa coisa da concentração. Inclusive, a neurociência está fazendo grande descoberta sobre isso. Inclusive, eles falam, os pesquisadores, que cada vez mais o jovem tem dificuldade de meditar, de concentrar e de escutar o que o outro está dizendo. Porque, geralmente, nós estamos aqui na presença de alguém, mas estamos conectados com outros mundos. E aí é uma das dificuldades. Conviver com essa pressa, aceitar, reconhecer que existe essa correria, essa pressa toda. Mas, por outro lado, saber que nós não vivemos sem vida interior, sem essa pausa. Você disse também que se inspirou em alguns nomes para esse livro, né? Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Olha, durante o Noviciado, que é a etapa que antecede a profissão dos votos, é uma etapa de muito silêncio mesmo, que foi essa experiência que eu fiz lá em Medellín. E, logo no início, eu senti muito essa necessidade de ler, de buscar outros autores. Então, eu li bastante Thomas Merton, que é um monge trapista, mas que tem uma linguagem muito atual, ele fala muito da importância do diálogo com o outro. A mesma coisa, praticamente, que o Papa Francisco faz, né? Ele reforça muito essa importância de você escutar também os não-crentes, aquelas pessoas que não são católicas, mas que buscam uma transcendência, uma espiritualidade. E outro autor, que eu li bastante durante o Noviciado também, que eu cito algumas vezes, é o Henry Noem, que é um padre católico, psicólogo, que também fala muito da importância da solidão, né? E, diante dessa tecnologia toda, ele diz que, se a gente não buscar um pouco de disciplina para a nossa vida, a gente vai viver uma vida maquínica, vazia, e que não vai conseguir encontrar o nosso próprio eu. Depois dessas leituras, desses momentos de reflexão, né? De você com você mesmo, de silêncio, o que é que você pode dar para a gente de orientação, de dica mesmo? Como é que a gente consegue conciliar a conectividade, que faz parte do nosso dia a dia, com a espiritualidade, com esses momentos de silêncio tão necessários? Acho que, primeiro, você precisa escutar a si mesmo. Às vezes, a gente escuta tanto a opinião dos outros, da família, dos amigos, da igreja também, e, às vezes, a gente precisa parar um pouquinho, deixar um pouquinho de lado todas essas opiniões externas e escutar as nossas angústias, nossos medos. E, às vezes, a gente faz o processo contrário. A gente se afasta muito de nós e fica sempre conectado com outras pessoas, com outros mundos. Até por medo de enfrentar tudo isso, essas angústias. Por medo de essa angústia, essa solidão. Inclusive, a questão das redes sociais, às vezes, prega uma espécie de felicidade 24 horas que não existe. Mas é uma fuga também disso, né? Uma fuga, exatamente. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente para para se escutar? Meditação é uma forma interessante de se fazer isso? Olha, o livro, ele tem uma proposta muito aberta. Eu pensei muito também nas pessoas que não são católicas quando eu escrevi o livro. Então, eu falo no livro que é muito importante você encontrar a sua centralidade. Não importa se você é católico, se você é budista, mas você reconhecer-se como uma pessoa que precisa de transcendência, que precisa desse outro para se encontrar. E aí, não tem jeito. Você precisa se desconectar de alguma forma. E aí, ficar em silêncio, um momento. Ficar em silêncio. O espaço também é muito importante. Eu gosto muito da Lagoa da Pampulha para meditar. Quando eu estava em São Paulo, eu sempre ia no Parque Ibirapuera. Então, esses espaços... O contato com a natureza é muito importante, né? Muito importante, né? Porque a vida religiosa, às vezes, nos propõe ficar em alguns rituais muito internos, em capelas, igrejas. E eu penso que a natureza também nos fala de Deus e nos fala de nós também. Com certeza. Nos ajuda a nos encontrar, a nos conhecer também, né? Bom, por fim, como é que a gente encontra o livro? Quem quiser saber mais um pouquinho desse trabalho e começar esse exercício aí de se escutar. Pois é. Primeiro, eu costumo dizer que o livro, ele não é uma resposta pronta. Ele traz muitos questionamentos. É uma proposta de muita reflexão. Então, você encontra o livro na Editora Paulos, até na Amazon também. Eu estava olhando no site, já existe. E ou no site da Paulos ou também nas 30 livrarias aqui do Brasil inteiro que você pode encontrá-lo. A Paulos Livrarias. E ficou muito bonito, gente, a diagramação, fiquei encantada. Vamos mostrar um pouquinho. Muito obrigada. Sucesso para você aí com o livro. Obrigado. Também agradeço a oportunidade de falar de um tema tão atual e urgente para o nosso dia. Com certeza. Horizonte Notícias Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa de hoje, acesse o nosso site. Até a próxima. Até a próxima.